Você, um gênio, você pode criar coisas a partir dos seus próprios talentos pessoais, aplicar e compartilhar o que você possui de melhor na vida das pessoas. Dessa maneira, nossos relacionamentos com nossos semelhantes serão sempre de soma. Seremos pessoas acrescentando valores, ao contrário de atrapalharmos o bom andamento e o bem-estar do nosso próximo. Um gênio é uma pessoa com grande capacidade mental. Ela pode se manifestar por um intelecto de primeira grandeza ou um talento criativo fora do comum. O nível de QI, pelo qual alguém pode ser chamado de gênio, é geralmente definido como 140 ou superior. O termo também se aplica a alguém que é um polimata ou alguém habilidoso em muitas áreas mentais. O termo se aplica com precisão nas habilidades mentais. Mais do que físicas, embora seja também usada coloquialmente para indicar a posse de um talento superior em qualquer campo. Por exemplo, Pelé é dito que foi um gênio do futebol. E de Gandhi, que foi um gênio da diplomacia. De Bill Gates e Steve Jobs, um gênio da informática. Gênios da informática. Quando criamos, não precisamos viver exclusivamente competindo. E estaremos ao mesmo tempo dando liberdade aos nossos talentos para trabalharem ao nosso favor. Sem precisarmos nos limitar a padrões de terceiros e ficarmos totalmente dependentes do potencial e talento dos mesmos. Cada ser humano é portador de muitos talentos e um imenso potencial. Isto não significa que teremos que ser pessoas egocêntricas, sempre donas da verdade, andando, como diz um ditado popular, com o rei na barriga. Tudo que você deseja ser na sua vida, alguém já foi ou está sendo bem sucedido. E por que não aprender com esse alguém? Assim ocorre na maioria dos casos. Um grande exemplo são as experiências dos grandes gênios e realizadores do passado. Tudo que você deseja saber ou aprender está escrito em algum lugar. A questão é, leia e aprenda. Procure assuntos relacionados aos seus ideais, objetivos, sonhos e tudo o que deseja fazer. Ou está em algum lugar, ou está escrito em algum lugar, né? Isto é fato. Não adiantará nada você ocupar seu tempo lendo notícias de violência, pobreza e miséria. Isto é o que mais podemos ver nos dias de hoje. Nas manchetes de TV, rádios e jornais populares. Neste caso, uma das coisas a se fazer é ocuparmos o nosso precioso tempo lendo e nos aperfeiçoando com assuntos que tenham a ver com o que desejamos ser, atingir e realizar. Não importa o que, você pode tornar-se um gênio em qualquer coisa ou área que você deseja. Comece hoje mesmo a se aperfeiçoar. Não há limites. O bom desempenho sempre será resultado do que está ocorrendo lá dentro, no seu interior. Isto se aplica a diversas coisas e situações. É sempre no interior, aonde não estamos vendo. Por exemplo, um carro, um computador, uma árvore, um avião e assim sucessivamente. O carro pode ser lindo, o modelo do ano. Mas uma coisa que você pode ter certeza é que dentro dele tem que ter um bom motor funcionando. Olhe para todos os automóveis em circulação e você chegará à conclusão. O que faz eles serem úteis às pessoas que as possuem, além do conforto oferecível, nada mais é do que um bom motor funcionando perfeitamente, bem lá dentro. Caso contrário, o veículo não teria utilidade alguma. A mesma coisa podemos aplicar a um avião. Ele precisa estar supervisionado por dentro, motores, turbinas, aparelhagens e uma série de outros procedimentos para funcionar. Para funcionar perfeitamente. Ao avistar um avião, assim como os automóveis mencionados acima, Algo que você não viu, desde seus fabricantes, situações e pessoas envolvidas, fizeram com que estes projetos fossem desenvolvidos e depois fabricados e finalmente concluídos para transportarem as pessoas. Um computador pode suportar muitos programas, mas se o usuário não souber como instalar perfeitamente estes programas dentro dele, o micro não irá funcionar perfeitamente. Observe, você não fica vendo a parte interior que faz com que ele fique funcionando. Você vê e desfruta do resultado da operação do interior do micro. É uma energia trabalhando. Nesses exemplos que estão sendo citados até agora, A questão X é, o bom andamento externo sempre será resultado do que não vimos e não estamos vendo. Isso também se aplica à natureza e tudo que podemos ver com nossos olhos. Este vídeo continua no vídeo de número 14. Acesse ele, Gêmeos 2.